Ó, pega a visão, tropa, toma, aritmado Bota a base, receirinho Tu aguenta, pirãe? Pega assim, acaba do rio, vinha, vamos falar Vamo nessa, tchau Tão que empurra, que as mãos tão que machucar Essa chambela de puta, que não pode matar Vivendo na turma, com medo, com medo, com medo O negócio é vendida, que o negócio é maldata E levar até o Guarar, putade e banjou É, desce um pouquinho, aí, desce um pouquinho pra mim É, desce um pouquinho, aí, desce um pouquinho pra mim Bypassa P4, cara, do, cara da Washa chapeta, Uh.'' Pequemos que empurrar Que elas moram que me adiantar Com tabela de fültingar Flutca, que não pode garra Vim do quesa urba Tu co mercado Latinx Faltou fofo érdica O negocio é mal radar O negocio é um es querná Puta que peixe Esse é o Tiago Silva Voz xingiu não vai mais chamar Tiago Silva Voz xingiu vai chamar o braço Bravo, braço do YouTube